E já vamos falar ao vivo com a Fabiana Cantelmo, que é a Relações Públicas da Unifei, está em andamento a campanha do agasalho promovida pela ONG Amigos de Itajubá. Fabiana, bom dia. Oi, bom dia, Tavi. Tudo bem? Bom, tudo bem. Fabiana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha do agasalho, que ela deveria ter encerrado nesse final de semana que passou e está sendo estendida para esta semana também. Isso. A gente vem fazendo essa campanha em parceria com a Amigos de Itajubá desde 2010. E a gente vem tendo uma doação expressiva. No primeiro ano a gente conseguiu atingir 14 mil, no segundo 12 mil peças e esse ano a gente não teve tanta arrecadação. Por isso que a gente resolveu ampliar, deixar mais uma semana e no dia 19 fazer de novo uma arrecadação pelos bairros. Vai ser arrecadação pelos bairros? Isso. E como é que vai funcionar? A gente vai fazer uma carreata, igual teve agora no dia 12 e o pessoal vai fazer a foto. A gente ainda não fechou a foto, isso vai ser divulgado mais pra frente. Vai passar com o carro de som avisando e pedindo pro pessoal doar o que tiver, cobertor, roupa, meia, sapato. E em que bairros isso vai acontecer? Então, ainda não está definido. Sim. Eu estou aguardando ainda esse roteiro. Agora, mas tem uma possibilidade, tem uma ideia, se é pelo centro, se sai ali da Unifeio e andando por ali mesmo? Então, eu não sei ainda. Aqui na semana passada foi feito na nossa área de Fátima, no Reborjão. Então, essa semana eu não sei pra que lado que a gente vai tentar fazer. Está dependendo ainda de algumas definições. Por exemplo, veículo, quem que vai acompanhar a gente. Essa carreata, a única maneira de colaborar é entregando o material na carreata ou existem outros postos de arrecadação? Não, existem vários postos de arrecadação pela cidade. Na Unifeio, na Botique do Chinelo, Celio, Academia Ciência do Corpo, Fitness, na Pernambucanas, que é parceira. Todas as universidades estão participando também. E quem não tiver peça de roupa pra doar, pode fazer uma doação financeira também, que todo o dinheiro arrecadado a gente vai comprar cobertor. Agora, essa é a pergunta. Sendo dinheiro, como é que é feita essa doação? Pode doar no Banco do Brasil. A agência é 0308, dígito 5. A agência... A conta... Oi? A agência... 0308, dígito 5. A conta é 20395, dígito 8. 20395, dígito 8. Isso. Pode doar qualquer quantia de dinheiro que a gente vai comprar em cobertor. O ano passado já foi feito e a gente teve uma arrecadação bem legal. Agora, nós estávamos conversando sobre algumas solicitações que se fazem em relação ao material que é doado. Por exemplo, não doar lixo. Ou seja, roupa velha, roupa que não serve mais pra abrigar nem o cachorro. É verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Não é porque a gente não usa mais que está estragado, que está rasgado, que outra pessoa vai usar. A gente tem que tomar cuidado com a qualidade do material que vai ser doado, porque a gente seleciona e acaba indo pro lixo, se estiver muito rasgado, se estiver muito puído por traça. Então, se o pessoal puder ter esse cuidado, mandar as coisas mais limpinhas também, que senão a gente tem que pedir pro pessoal lavar. Fabiana, e o que vocês estão dando prioridade? Cobertores e material de frio? Isso, é cobertor e roupa mesmo, agasalhos. Mas a gente aceita roupa de cama, toalha, sapato também, que tem bastante utilidade. O pessoal pede sapato pra gente e é uma coisa que acaba não vindo. E a campanha encerra quando? As caixas de coleta vão ficar nos postos até o dia 12. Mas no dia 19 vai ter a carreata. Então as caixas ficam até dia 12 de maio? Isso. E a carreata acontece nesse final de semana? No dia 19 de maio. No dia 19? Isso. Beleza. Então tá aí uma oportunidade de você fazer uma boa ação, né? É estar participando da campanha da Aguasalho, promovida pela ONG Amigos Itajubá, sempre junto com a Unifei. Não é isso, Fabiana? Isso. Fabiana, obrigado, hein? Obrigada a você, Otávio. E sucesso, hein? Vocês estão com alguma meta? Então, a gente queria tentar chegar aos 15 mil. 15 mil peças. Falta muito? Falta uma coisa de ser razoável. Então vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Ok, Fabiana, valeu. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.